Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas mulheres têm medo de arriscar, tá? Inclusive eu também tenho, eu às vezes erro e meninas já vou falando de cara que eu não quero ditar regras, não quero falar o que é certo, o que é errado, é apenas a minha opinião. E vou passar pra vocês algumas dicas que funcionam pra mim, eu espero que funcionem pra vocês também. A minha intenção é ajudar, né, auxiliar você a utilizar as peças que você tem em casa e não usa por algum motivo, ou porque não sabe combinar, ou porque tem medo mesmo de arriscar. Nós vamos falar sobre os brincos de pedra. Eu tive muitos pedidos, tanto no Insta quanto aqui no Youtube. Você que ainda não me segue no Insta, eu vou deixar aqui pra vocês, é Monique Risse, me segue lá. E meninas, vocês me pediram muito pra falar sobre o brinco de pedra, pra festa e pro dia a dia. Então bora lá assistir. Na verdade eu queria só passar pra vocês mesmo um pouquinho do que eu sei, né, do que eu fui adquirindo ao longo dos anos devido à minha graduação de moda, devido ao meu interesse, né, pela área dos acessórios, que isso já vem de muito tempo. Então meninas, já vai deixando o like aí, se inscreve aqui no canal. Não reparem esse bigode na minha testa. Na verdade, a minha sobrancelha tá escura desse jeito, gente. Porque eu fiz o retoque da micropigmentação, então acaba que nos primeiros dias fica muito escuro até sair a casquinha, né. Aí daqui a pouco fica natural, tá meninas? Eu tô mais loura e com essas obrancelhas desse jeito. Mas não reparem, de qualquer forma eu vim aqui pra dar essa dica pra vocês. O final de ano tá aí, ano novo tá aí, você que quer arrasar, né, usando o seu maxi acessório, usando um brinco grande, tanto de dia quanto à noite, porque hoje não tem mais isso. Meninas, hoje você pode usar brilho durante o dia, metalizado durante o dia, não existe isso que é só à noite não, tá bom? O maxi brinco de pedra, ele traz sofisticação pro look. Pode ser um acessório grande, maxi, pode ser um acessório médio ou pode ser um acessório pequeno também, que além da elegância, traz a delicadeza pro look. Meninas, eu tô com um modelo de brinco que eu costumo usar durante a noite. Por quê? Quais são os estilos de brinco que eu uso na noite? São os brincos com pedraria e strass junto, que tem a pedra mais strass, ou então brincos com zircônia, com zircônia, com strass, tudo que brilha muito, eu gosto de usar à noite. Por quê? Ah, porque só pode usar à noite? Não, porque à noite brilha mais e fica mais bonito, mas você pode usar durante o dia também. Eu vou mostrar um exemplo de um brinco que eu amo pra noite, que é esse que eu tô usando, tá vendo? É um brinco com pedra furta cor, com vários strass. Aí vocês me perguntam, posso usar esse brinco com qual roupa? Meninas, o brinco furta cor você usa com qualquer cor, porque ele puxa pra várias cores, olha que legal. É importante você colocar um look básico, mais neutro, né, olhar sempre a harmonia das cores pra você não errar. Agora eu queria mostrar pra vocês um brinco de pedra que funciona muito durante o dia, que é a pedra lisa sem strass, sem zircônia, são só as pedras. Observem só como é que fica legal, fica harmônico. Eu poderia colocar uma blusa de outra cor? Poderia. Então eu vou mostrar meu brinco mais de perto pra você. Coloquei uma blusa verde, tá? Poderia usar esse brinco à noite? Poderia, mas ele super funciona durante o dia, fica lindo, fica elegante. Você poderia usar um look todo azul, ou colocar uma blusa estampada, que a estampa puxe pra essas cores, não teria problema nenhum. Aí você me pergunta, Monique, mas eu queria misturar brinco de pedra de cor com blusa de outra cor. Meninas, essa composição de verde com laranja fica maravilhosa. Só que de onde que eu tirei essa ideia? Meninas, não foi do nada. Já falei pra vocês de um aplicativo que chama Chiquíssimo. Ele é ótimo pra você se inspirar em cores. Eu vou deixar o nome dele aqui pra vocês. Tá, mas se você não tiver acesso ao aplicativo, se o seu celular for complicado de baixar, não tem problema. Joga no Google, círculo cromático. Vou deixar aqui a imagem pra vocês. Esse círculo, meninas, ele salva a nossa vida. O que eu aconselho você a fazer? Imprime na papelaria ou em casa mesmo, cola na porta do seu guarda-roupa. Toda vez que você for sair, você olha pra ele e tenta compor de acordo com as cores. Com as cores complementares. Não é difícil de ler o círculo, meninas. Eu posso fazer um vídeo depois ensinando. Mas na internet mesmo, já tem algumas dicas de como usar. Isso, com o tempo, eu vou explicando pra vocês. Mas é bom vocês terem esse círculo pra vocês verem o que combina com o que. Então, a dica é a seguinte. Sempre experimente antes de sair de casa. Tá? Toda vez que você vê alguém com um look bastante criativo na rua, pode ter certeza que ela experimentou, que ela pesquisou, que ela procurou saber sobre aquelas combinações pra deixar o look mais harmônico. Esse é mais um estilo de brinco de pedra, que eu acho super bonito pra usar durante o dia. Você pode usar à noite também. Mas vocês observam que não tem tanto brilho? É uma pedra um pouco fosca. Inclusive, tem um vídeo meu aqui ensinando a fazer esse tipo de brinco em EVA. Você que não assistiu, eu vou deixar no final do vídeo. E, meninas, fica lindo. Maravilhoso pro dia a dia. Dá pra você fazer várias composições com roupa estampada, com roupa lisa. É só você usar a sua criatividade. Agora, pra vocês, meninas, que são mais discretas, olha que luxo esse brinco azul. A combinação do azul com laranja também funciona muito bem, porque causa um contraste. Então, toda composição que cria esse contraste acaba trazendo uma alegria a mais pro look, acaba trazendo uma informação de moda, né, pra sua composição. É um brinco delicado, porém chama bastante atenção. É um brinco bonito, de pedra, vistoso. Ele tem strass, mas reparem que também é um strass mais fosco. Ele não brilha tanto. Mais uma opção, meninas, de brinco pro dia. É um brinco que tem pedra, ele tem strass. Pode usar o strass durante o dia, sim. Mas quando o brinco tem muito brilho, ele vai chamar mais atenção durante a noite, vocês concordam comigo? Então, vamos deixar pra usar os brincos mais... com as pedras mais foscas, que não brilham à noite, não destaca durante o dia. É um brinco amarelo com rosê. E eu estou usando com a blusa listrada. Olha pra vocês verem como que deu um ponto de cor no look. Eu adoro usar roupa listrada com uma cor. Eu acho que fica muito bonito. Poderia colocar um vermelho. É um brinco que dá pra usar à noite. Com certeza. Pode usar com roupa estampada, pode usar com roupa lisa, tá? Do jeito que vocês preferirem. A estampa, eu sei que é o terror da galera. Fala sério, gente. Quando a gente vê uma roupa estampada, a gente olha e fala, meu Deus, o que eu vou colocar de acessório? Sem que eu pareça uma árvore de Natal. Né? É. Então, meninas, o segredo é, em outro vídeo eu falo sobre isso, que você pode tanto usar uma peça dourada ou prateada, neutra, que aí é indiferente à cor da estampa, isso você não precisa se preocupar, ou então você pode pegar uma cor da estampa. Não necessariamente precisa ser o tom exato. Essa blusa tem umas pintadinhas de cor no tom azul. Eu coloquei esse brinco com uma pedra verde água, com dourado. Ficou bonito? Ficou. Poderia colocar amarelo? Poderia. Poderia colocar rosa? Poderia. Branco, preto. Qualquer cor que tiver aqui, você pode usar no acessório. Mas cuidado, pra você não misturar demais as cores e ficar parecendo um carnaval, gente. Eu confesso que eu já saí assim, eu já errei demais. O segredo de tudo, meninas, é sempre pensar na composição como um todo. Sempre se olhar no espelho antes de sair, porque o importante é você se sentir bonita. Independente do que as pessoas acham, você tem que se sentir bem, tá? É um brinco verde água com dourado. Tá vendo que a azul é estampa? Aí quase você não percebe que o verde é diferente, mas fica lindo, fica super harmônico. Poderia usar esse brinco à noite? Poderia, meninas. Não é regra, como eu disse. Esse brinco ficaria lindo como a blusa amarela. Maravilhoso. Vou mostrar pra vocês uma outra opção de brinco pra noite, que eu acho que fica lindo e maravilhoso, que é tipo esse que eu tô usando. Olha que espetáculo, meninas. Pode usar de dia? Pode, mas ele não fica tão chamativo, tá? O preto à noite, principalmente pra loura. Quem tem um cabelo grande, abuse do brinco grande, porque ele vai destacar mais, né? E vai trazer mais sofisticação pro seu look. Pra quem tem cabelo curto, pode usar um brinco pequeno, um brinco médio. Quem gosta de brinco médio e tem um cabelo grande, é só fazer um rabo de cavalo ou um coque que fica bem bonito. Mais duas opções de brinco que eu costumo usar à noite. Essa pedra daria pra usar durante o dia? Daria, tranquilo, meninas. Usaria de dia ou à noite, mas eu confesso que à noite com certeza ele vai destacar mais. Então, meninas, conseguiu entender um pouquinho de como que funciona essa questão de combinar a pedra do brinco com o seu look? Eu não quis mostrar tantas opções, porque senão o vídeo ia ficar imenso, ia ficar cansativo de assistir. Mas deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, porque aí eu posso fazer mais, né? Posso aprofundar mais nesse tema. E o que vocês acharam? Gostaram? Então deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Insta, Monique Risse. Chegando a 10 mil inscritos, eu vou fazer um desapego enorme de acessórios, tá? Então, se você estiver me seguindo, você pode participar. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.